Música Oi gente, eu sou uma menina, tenho 100 anos E hoje eu vou falar sobre os meus filhos Então, você aqui já está assistindo Dá um like e se inscreva no canal para nem perder nenhuma notificação dos nossos vídeos Então gente, os meus vídeos vão ter tudo o que criança gosta Não tem criança que gosta de coisa divertida Então, todos os meus vídeos vão ter toda a emoção e toda a felicidade para as crianças Muita animação Então gente, eu vou mostrar quando eu estiver lá fora Né? Comendo coisas, alguma coisa legal Todas as coisas, até quando eu for, minha filha vai ter uma coisa legal Eu estou muito ansiosa, muito ansiosa Eu até quero que seja hoje Então gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham muito gostado Um beijo Show de açúcar Tchau E até os próximos vídeos Ah, e antes de vocês saírem desse vídeo aqui É, curtir Dá um like E se inscreve para não perder nenhuma notificação para a gente Nunca se perder Espero que a gente seja muito amigos Um coração Bem Show de açúcar Tchau Até os próximos vídeos Eeeeeee Eeeee Eeeee